Eu arriei meu cavalo quando tava escurecendo Pra roubar uma moreninha da banda do Rio Pequeno Eu cheguei na casa dela meia-noite mais ou menos Ela já estava esperando conforme nós dois marquemos Os seus cabelos brilhavam no olhadinho de sereu Foi chegando perto dela um beijo de amor Eu te amo moreninha eis que nós dois conhecemos Dizer que eu amo e não mata de paixão eu tô morrendo Por vós eu tenho penado minha vida é padecendo Eu dormindo variava no sonho dava te ver Na hora que nós partimos Eu ainda lá fui dizendo Mas que cavalo tão lindo que as verraje vai batendo Esse é meu baio tostado já sabe o que eu tô fazendo O macho tava raivoso no freio tava mordendo Pois assim adivinhava que vai pousar no sereno Eu perguntei no destino Eu já fui esclarecendo Nós vamos pra Mato Grosso Nós vamos pra Mato Grosso Ninguém mais ficar sabendo Para gozar nosso amor Que há tempo nós vem sofrer O malho dela encheu d'água Despediu com a voz tremendo Adeus casado meus pais Adeus chão do meu pequeno Segura piruru